A terra corre perigo, vamos voltar logo para a terra Com isso que voltaremos à terra, voltaremos à terra que tanto sonhamos Adeus, Adeus planeta Flash, obrigado por esses 20 anos Mas agora sabemos que o povo mesmo está querendo dominar a terra Não podemos permitir que isso aconteça Não podemos permitir que isso aconteça